Good morning droppers! E aí, tudo bem com vocês? Carla Moraes para aquele nosso morning drops de hoje. A palavra que eu escolhi para nós é anxiety. Anxiety significa ansiedade. E assim como em português, ansiedade é uma coisa que ninguém sabe escrever direito. Porque escreve com X em inglês. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. E em português escreve com S. Ansiedade escreve com S. E um S só, tá? Então, vamos aos exemplos. John had an anxiety attack. O John teve um ataque de ansiedade. We can relieve anxiety through socialization. Nós podemos aliviar a ansiedade através da socialização. Meditation can help patients with anxiety and stress. Então, a meditação pode ajudar os pacientes com ansiedade e estresse. Traveling to a new country may be exciting, But also, but may also generate anxiety. Então, viajar para um novo país pode ser muito excitante, mas também pode gerar ansiedade. Eu achei algumas músicas que eu vou deixar aqui para vocês. No YouTube tem zilhões de pessoas dando dicas para você lidar com a sua ansiedade. E eu até achei um curta-metragem que se chama Anxiety. E eu vou deixar aqui para vocês também, beleza? Se vocês quiserem ir lá conferir, eu vou deixar tudo isso para vocês aqui. E eu volto à noite para o nosso Evening Drops. Um abraço!